Música Os casos de dengue quase triplicaram no início deste ano. A pesquisa do Ministério da Saúde sobre o índice de infestação do mosquito transmissor da doença foi feita em 983 municípios. O levantamento do Ministério da Saúde mostra que de janeiro a fevereiro deste ano o número de casos graves de dengue caiu em 44% e o de mortes diminuiu em 20%. Apesar disso, a quantidade de notificações cresceu em 190%. Segundo o Ministério da Saúde, o principal motivo para o aumento de número de pessoas contaminadas é a circulação desde 2010 de um novo tipo de vírus da dengue, o tipo 4 e que neste ano atingiu municípios mais populosos. O DEN4 encontra o país todo suscetível, porque ninguém teve. Ele começou a percorrer em 2011, 2012, agora em 2013 ele atingiu alguns municípios grandes. Oito estados concentram mais de 80% dos casos. Mato Grosso do Sul teve um aumento de incidência da doença de quase 5 mil% em relação a 2012. 267 municípios do país estão com risco de epidemia e 487 em estado de alerta para a dengue. Por região, a maior concentração das larvas do mosquito em reservatórios de água ocorreu no Nordeste. Na região Sudeste, a maior parte dos focos estavam em depósitos domiciliares. O governo afirma que estamos no começo do período epidêmico da dengue, que vai até fim de maio. Por ser verão e como o clima do país é tropical, o período é favorável à propagação da doença. Por isso, é importante continuar as ações de combate e prevenção. Agir agora é fundamental, preparar os profissionais, buscar identificar onde está o foco do mosquito, identificar em que bairro isso aconteceu, se teve transmissão local em que bairro aconteceu e mobilizar a sociedade. Legenda Adriana Zanotto